Fala galera, vou ensinar a vocês como desmontar, abrir seu Samsung Galaxy A30s Vocês podem ver galera, como abrir e desmontar o Samsung Galaxy A30s Galera, esse canal aqui sem enrolação, esse canal aqui é dedicado a ajudar vocês Se eu te ajudei né, deixa o like e inscreva no canal, beleza, com forma de gratidão Eu ajudo vocês e vocês me ajudam, beleza? Aqui galera, o A30s, celular muito bonito mesmo Olá, celular muito bonito Como abrir ele galera? Ele, galera, ele abre por trás, tem umas colas aqui no canto, tem umas colas aqui perto da câmera Faz uma volta aqui E aqui embaixo tem cola também Vocês vão pegar sua fonte de bancada né, você vai ter que usar a luva né Tem uns que a tampa já vem quase descolando também, muito tempo de uso né Vou botar aqui minha luva Bom galera, eu costumo usar em 200 graus, mas dessa vez aqui vou deixar em 300 Porque eu vou passar na tampa traseira toda, beleza? 300 graus, vazão de ar no 1, beleza? Aqui galera, vocês vão passando assim ó, nos cantos aqui ó Mas nunca fica parado, onde tem cola nos cantos ó, vocês vão passando assim ó Beleza Vão passando tudo aqui ó Agora procura pra não jogar quente em cima das câmeras né, você joga na borda aqui ó Beleza, joga na borda Ó, vai passando aqui também atrás ó, pra o calor dissipar né Se jogar somente nos cantos onde tem cola, ele não vai prestar não Aqui vocês vão passando assim ó Nunca fica parado no canto, porque pode danificar né, derreter, envergar o plástico né Ó, começando até a soltar já galera aqui no canto ó Ó, beleza Deixa eu botar aqui Vou pegar o plástico bem fino aqui de raio-x Ó, tá se soltando já ó Cara, foi muito fácil cara Ah galera, se por acaso, não sei, eu demorar muito Ela tá descolando já o bicho ó, um monte de sujeira galera ó Quando começa a descolar, aí pega muita sujeira né, do celular do cliente Aí ó, começa a entrar sujeira né, no celular Se no seu caso galera, se não tiver né, que não conseguiu tirar de primeira Vocês vão passando um plástico bem fino Vou ensinar vocês aqui, passa, passa Vamos botar dentro ó galera, tem que ser um plástico bem fino Que não pode vir nenhuma ranhura Deixa eu desligar aqui ó Tá passando aqui galera ó No canto, e vai levantando assim ó Passa no canto, nunca passa dentro assim Porque vocês podem pegar o cabo flex aqui E arrebentar, beleza Vão passando assim ó No canto mesmo Vão passando no canto Se for possível, vocês podem usar álcool isopropílico Mas muito pouco mesmo Vocês passam no canto aí, vão levantando aí galera, beleza Vocês vão conseguir remover aqui galera Tem cola aqui, tá vendo na câmera aqui ó Dá a tampa traseira Cara, foi muito fácil de tirar essa tampa aqui hein Pelo menos facilitou aqui nosso serviço Pronto Aqui galera, vocês vão Aqui vocês vão tirar todos os parafusos Que se encontra aqui atrás ó Aqui em cima tem 6 né, 3, 6 E aqui embaixo tem 4, 5, 6, 7 Aqui embaixo tem 8 galera, parafuso Beleza Eu quero mostrar aqui no meio do celular Agora vocês vão remover todos os parafusos né Que se encontra aqui com chave Philips mesmo Vocês vão tirar Beleza Aqui galera, pronto Tira todos os parafusos que se encontra lá atrás Beleza Aqui galera, eu tirei tudo Aqui galera, vocês vão remover Os lotes do chip né A bandejinha do chip Do cartão de memória, beleza Eu vou remover antes de abrir ele, beleza Entro lá para dentro Aí Vamos tirar aí a bandejinha do chip Beleza Ok Aqui galera, vocês vão botar sua unha No canto, está aqui ó Perto do chip Mas cuidado galera Quando você for botar com muita força Não arrebenta aqui ó Quebrando Então minha unha está pequena né Se eu tivesse que não era mais fácil de tirar Vou mais pegar aqui o plástico bem fino Vou botar aqui ó E vou Olha, destravar os cantos Os cantos já tem umas travas Beleza Vocês vão destravando aí Aqui ó Tá vendo ó Vão destravando Ok Vou usar aqui ó Palheta plástica mesmo Consegui abrir aqui E galera, vocês vão tirando Aí vão Ó Então vão Desprender nos cantos Estravando nos cantos Volto galera aqui ó Muito fácil demais Muito simples Aqui ó Carcaça removida com sucesso Beleza Aqui ó Ok galera Primeiramente Antes de tudo Primeiramente Remover sempre né Desconectar o cabo flex Da bateria na placa Beleza Desconectar aí Beleza Desconectar também o cabo flex aqui ó Que liga na tela E na subplaca Beleza Com muito cuidado mesmo Vocês vão removendo Aqui embaixo também Vão tirando Aqui galera Antes de montar de volta Vocês tem que ver A posição certa do seu flex aí Beleza Ela está pra cima Depois eu vou montar de volta né Lá pra cima Beleza Desconectar aqui a biometria Ok Desprender o flex Desprender o cabinho da antena aqui Que liga na subplaca né Na placa Ok Desprender Embaixo também O cara nunca faz força Pra tirar Porque vocês podem danificar aí Vou pegar aqui uma pinça Vou desprender aqui galera Ele é bem Aqui ó Tirado aqui com sucesso Vamos remover aqui ó A subplaca O dock de carga A plaquinha de carga Enfim Tem vários nomes pra esse bicho aqui Aqui galera Ele tem cola bem aqui ó Se eu não me engano Embaixo Você vai levantar galera Com muito cuidado mesmo Aqui ó Beleza Está indo bem aqui galera Onde tem cola Agora está meio fraca também Estou achando que já Já abriram já Esse bicho aqui galera Ok Removido com sucesso Aqui galera Vocês querem remover aqui a A biometria Vocês vão ter que Desparafusar aí Agora vocês tem que botar Tudo separadinho aí Pra vocês aí beleza Pra não montar errado outra vez Ó O parafuso é menor Nunca mistura com os parafusos Da placa beleza Com os parafusos Da carcaça de trá Que tiramos aqui Aqui eu tiro os parafusos né Os parafusos são pequenos Aqui galera Vocês vão remover Beleza Aqui ó A biometria Beleza Aqui ó Coisa pra não botar O seu dedo por cima Da biometria Pra não manchar Beleza Bota separada aí certinho Ok Aqui galera Agora a placa principal Vocês vão ter Desligar o parafuso Que se encontra aqui Beleza Tirando aqui Aqui galera Você pode ser parado galera É pequenininho e preto Você pode ser parado Ok Aqui vocês vão levantar a placa Olha galera Quando você for pegar a placa principal Você sempre pega Nos cantos Porque a gente não fez Desligar por 8 segundos Ele está energizado Vocês podem dar culto Na placa aí Beleza Você pega só nos cantos E levanta a placa E levanta a placa Beleza Aqui ó Ok A câmera frontal Se vocês quiserem Remover Vocês remove aí Se for o seu caso Ok O som auricular Vocês podem remover Aqui galera Vou botar assim ó Então o canto aqui ó Já apropriado pra ele né Lá galera Por que eu estou tirando tudo aqui Porque eu vou Eu pedi a tela do A30S E ele veio né Com a carcaça Deixa eu botar aqui por baixo Deixa eu ver se não está danificando Aqui galera O som auricular Removido com sucesso Ok Aqui galera O protetorzinho aqui ó O microfone da parte de cima Depois eu tiro E também tá ligado ó A borrachinha Do sensor Ok A borracha do sensor Vou botar aqui no canto Porque eu vou desmontar ele por completo Pra botar outra tela nova Vibra cal também galera Vocês podem ver Vou ter até o fio da antena também Agora vou ter até o fio aqui da antena também Aqui com muito hora Pra não puxar com força aí E danificá-lo Beleza Aqui eu vou puxando por baixo Vou puxando galera ó Pronto Ok Vibra cal e a bateria Vibra cal e a bateria Vamos tirar ele aqui Olha também que tá muito resistente Vou aqui pegar a estação de ar quente No 200 mesmo 200 Faça um dia no mesmo Aqui eu vou procurar pra não derreter o flex aí galera Não fica o tempão em cima do Do vibracal Porque vocês podem danificá-lo Beleza? Aqui ó Perfeito Já é o suficiente Vamos remover aqui o nosso vibracal Se tiver difícil galera Vocês Usam o aquisopropílico aí Pronto Deixa eu ver se tá ok Deixa eu pegar aqui o álcool isopropílico Pra molencer a cola por baixo Então eu vou botar aqui ó Aí joguei Por cima mesmo Agora eu vou pegar a pinça Eu vou levantar Ó galera com muito cuidado mesmo Nunca faz força Senão você pode passar sem arrebentar O vibracal Aqui ó Ok Passei por baixo Agora o vibracal aqui Muito canto aqui galera ó Levanta o vibracal Ok Aqui a bateria galera Ok Eu não costumo usar a estação de ar quente Na bateria né Porque tem que usar galera Tem que usar a separadora né A separadora é melhor Porque vocês botam assim ó A alice começa a esquentar muito né Eu uso 100 graus durante 1 minuto Mais de 1 minuto Boto durante 1 minuto e já tiro Mas 100 graus Boto acima A separadora Esquenta muito É só pegar um plástico bem fino E passa por baixo Que ele levanta que nem sopa Mas daqui galera Eu vou usar Vou tirar assim Vou tirar mesmo Porque tem que esperar Esperar pra chegar em 100 graus Vai demorar muito Então eu vou tirar assim mesmo ó Vou botar por baixo assim Eu vou enverregando galera Não pode usar nada afiado galera Beleza Não pode usar nada afiado Pra não furar a bateria E danificar Beleza Preciso usar aí Uma faca Já ouvi comentários Que os caras usavam a faca Pra tirar Estourou a bateria Furou Aqui ó Acho que tá muito colado mesmo Aí eu pego aqui o Alco isopropílico Vou pingar aqui ó Pra pegar lá embaixo Da cola Da bateria Não tá envergando Agora você vai assim ó Tá vendo? Dá pra ficar um pouco Envergadinho Pra entrar lá pra dentro Aí agora sim Agora foi Aqui eu vou Ó Aqui tá vendo? Aqui embaixo tá meio resistente Vou usar aqui ó Alco isopropílico Vou rochar mesmo Porque eu vou trocar Essa tela mesmo Galera Aí não tem Aí Não tem como Dar errado aqui Se no seu caso For pra trocar a tela Também Beleza Aqui ó Tá muito resistente Mesmo Cara Aqui eu vou passando Galera Por baixo ó Você vai levantando Veja aqui embaixo Pra ver se tem Tá segurando Ali galera ó Nunca force com nada assim Porque vocês podem Envergar a bateria E danificar Beleza Ó o isopropílico Jogo lá dentro Na cola Ok Vou usar aqui Vou passar por baixo Pronto Eu achei que foi muito fácil Tirar Ah galera Aqui eles passaram O cola aqui nos cantos Essa tela aqui Já foi trocada Galera ó Já foi trocada mesmo E aqui tá a bateria Ok Mesmo Tá de completa mesmo É bom É isso aí galera Pra remover essa tela aqui Você bota na separadora Tá trincado Se não tá prestando mais Você bota e tira Eu vou fazer o próximo vídeo De como botar a tela Original Com ar e tudo De uma 30S Beleza Deixa o like aí Se inscreva no canal Beleza Galera Se inscreva no canal Deixa o like Se eu te ajudei E é nóis Fica com Deus Até o próximo vídeo E é o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto